Eu vou colocar dois assuntos rápidos, né, pra gente orientar a nossa audiência. Muita gente até tem nos questionado, é, esqueceram da pandemia, agora, né, por causa das eleições, ninguém fala mais na pandemia, acabou a pandemia, não, né. A verdade é que a gente tá sempre atento, de olho nos números e acompanhando a divulgação semanal dos boletins epidemiológicos do município de Araraquara. O mais recente foi divulgado na última sexta-feira e aponta, Chico, Fernando, Ernesto, Madá, que Araraquara registrou entre 9 e 15 de setembro mais 216 casos de coronavírus, de um total de 2.409 amostras analisadas nos serviços públicos e privados de saúde. Esses números mostram duas coisas, né, primeiro que ainda é altíssimo o número de pessoas testadas diariamente, semanalmente em Araraquara. Estamos falando de um universo de mais de 2.400 pessoas que passaram nos serviços de saúde, especialmente pessoas sintomáticas. No entanto, a média é a menor de 2022. Se você dividir isso por uma semana, dá, em média, 30 casos por dia. Um número que só é superado para baixo, evidentemente, com os números que tínhamos em dezembro do ano passado, antes das festas e depois daquele crescimento, daquela alta das doenças. O quadro é bastante diferente do que a gente viveu, então, em janeiro, naquele período bastante crítico, e uma resposta da ciência que nos permite hoje pensar que a vida sem restrições é possível. Com vacina no braço, com as doses em dia, é possível uma vida sem restrições. Inclusive, o Tedros Adamon, diretor da Organização Mundial da Saúde, declarou na semana passada que ainda não chegamos lá, mas o fim da pandemia está à vista. É a certeza da vacinação e talvez o vírus já tenha cumprido um ciclo, né, de contaminar e automaticamente imunizar, mas encontrar uma população mais resistente do lado de lá, o que fez com que despencasse o número de óbitos e de agravamento da doença. É possível, então, viver sem restrições se a vacina estiver em ordem, Ernesto? Vale salientar que esses 216 casos representam 8,9% do total testado está positivo. Isso é bastante interessante. E uma coisa que as pessoas também perguntam, Luiz Antônio, é a respeito da situação da internação. Nós temos 10 pessoas internadas, 7 em enfermaria, 3 em UTI, e apenas 7 são moradores de Araraquara, 3 de fora. Eu acho que caminhamos para um bom caminho, você fala sempre que eu sou muito otimista, mas se a gente tiver uma estabilidade caindo devagarinho, nós vamos acabar controlando a pandemia. É, eu gostaria até de, além do número quantitativo, dos dados qualitativos, né, para a gente saber se esses 7 pacientes de Araraquara que estão internados, estão internados por quê? Tem comorbidades? Não tomaram a vacina? Seria muito importante qualificar essa informação para a gente ter um panorama geral realmente da situação, mas, Madalena, é bem diferente o quadro, né? A gente está avançando aí para o último trimestre do ano com um otimismo que a gente não via em nenhum outro momento, né? É isso aí, né? Parece que nós estamos evoluindo, né? Mas eu vejo ainda, viu, pessoas bem cautelosas, né? Onde entra, que tem aglomeração, pessoas andam com uma, claro que um número muito menor do que antes, né? Mas eu vejo aí muitas pessoas cautelosas, né? Muitos carros, mercados com máscaras e tal, então isso ainda tem ajudado, ajudado bastante. E a vacina, então, nem se fala, né? Eu só estou curioso aí para saber se você tem alguma informação, Luiz Antônio, vocês estão trabalhando em cima disso, Ernesto? Quando vem aí a chamada quinta dose ou a primeira dose já daqueles que já foram imunizar. Porque, por exemplo, eu já estou fazendo mais de cinco meses que eu tomei a minha quarta dose, né? Então, se tiver a quinta dose, eu vou que nem doido para tomar, porque eu sei que ela protege realmente. Não tem nenhuma notícia aí sobre aqueles que tomaram já a quarta dose, aqueles mais de 70 anos e tal, que já pode se preparar para tomar a quinta dose. Tem alguma informação ou não, Luiz Antônio? Bom, Madalena, essa quinta dose ou a terceira de reforço, como se diz, já está sendo aplicado para os imunossuprimidos. Pessoas que têm uma grave comorbidade, são grupos específicos, não qualquer comorbidade, né? Esse grupo já está sendo chamado para receber essa quinta dose ou a terceira de reforço em Araraquada. Isso é feito lá no César. Mas, Madalena, para um grupo em geral, enfim, ou para a faixa de idade, isso ainda não tem um calendário, não tem uma definição, até porque a quarta dose não avançou para toda a população adulta. Então, em Araraquada, acho que parou nos 30 anos. Então, 29 para baixo, não tem ainda essa quarta dose. Essa terceira dose já tem mais de seis meses, né? Certamente, isso é feito a partir de um mapeamento. Olha, está sendo necessário? Tem aumentado o número de pessoas infectadas nesse grupo e com gravidade, né? Então, é isso que se leva em análise antes de abrir para o novo grupo. Eu penso que vai abrir para esse grupo antes de avançar para a quinta dose. Então, eu até gostaria de uma entrevista com a doutora Eliana Nain, se não for hoje, né? Pode ser no decorrer da semana. Como que você classifica as comorbidades, né? Porque tem muita gente que se confunde. Eu já recebi há um tempo atrás, agora até reduziu bastante, né? Muitas pessoas questionam, Madalena, eu tenho ou não tenho comorbidade? Eu sou pré-diabético. Eu não tenho a diabetes, mas a minha diabetes está sempre acima de 100. Então, está com 120, 125, 126. Então, eu sou um pré-diabético. Então, eu sou, eu tenho comorbidades ou não. Eu coloquei ponto de safena ou os estêndes. Eu sou uma pessoa com comorbidades ou não. Então, eu gostaria que a doutora Eliana me apresentasse um relatório para orientar bem as pessoas, né? Porque tem muita gente que não toma e tem o direito de tomar, né? Porque não sabe se tem a comorbidade a ponto de chegar a esta situação. Vocês entendem ou não? Sim, Madalena. Evidente. É isso que eu estou dizendo aqui. Uma informação mais qualitativa, né? Para saber exatamente os grupos que estão vulneráveis, que a doença ainda pega de um modo mais agressivo para tentar evitar. Eu estou vendo um pouco de lentidão, confesso aqui, no Ministério da Saúde, em fazer algumas coisas avançarem. Por exemplo, a vacinação infantil demorou para avançar. Agora, a Pfizer teve autorização da Anvisa para uma vacina a partir dos seis meses de idade. Então, quer dizer, as coisas vão muito lentamente. Talvez por conta do cenário, né? Com um pouco mais de controle, mas a gente não pode bobear, não. Ninguém quer, né? Uma situação de preocupação de volta. Não sei se o Fernando ou o Chico tem alguma visão, alguma impressão, alguma informação sobre isso. Eu entendo que, no momento, a gente percebe que não tem essa quinta dose ou a terceira de reforço, como Madalena questionou. Exatamente por esse mapeamento que deve ser feito pelas autoridades em saúde pública, que com certeza vêm fazendo, as universidades, elas fazem esse mapeamento, principalmente os laboratórios. E a gente percebe como, por exemplo, que o Butantan, em São Paulo, deve fazer esse levantamento para saber até que ponto a vacina está garantindo a imunidade da pessoa que é exatamente vacinada. Porque, inclusive, os laboratórios imaginam que já estejam estudando uma vacina para que a população seja imunizada uma vez por ano. Porque a cada quatro, cinco meses, tomando essa vacina, vai chegar uma hora que a própria população vai perdendo o interesse. E isso, infelizmente, gera uma quantidade menor de pessoas imunizadas. Então, eu entendo que é importante que os laboratórios continuem estudando, porque quem tem que fazer esse estudo não é o Ministério da Saúde, sim os laboratórios, a Pfizer, a AstraZeneca, né? No caso, também o Butantan, que no caso da Coronavac. Então, isso, com certeza, acredito que talvez já em 2023 a gente tenha uma vacina anual para que a população continue sendo imunizada e sendo protegida da Covid-19. Porque eu estou com o Tedros Adanon. Se ele falou, eu vou acreditar que o final da pandemia já esteja próximo. Bom, eu acho que o final da pandemia está próximo, sem dúvida nenhuma, mas não significa que você vá recuar em alguma das ações que foram feitas. Você tem aí um questionamento ainda hoje com relação à eficácia das vacinas, o que é uma grande bobeira, né? Ou se discutir uma coisa como essa, eu acho que na atual situação é uma perda de tempo muito grande. A minha preocupação é a seguinte, a última vez que eu fui tomar a vacina, eu até comentei com a pessoa que fazia a aplicação, eu falei assim, olha, eu estou na fila há um tempinho aqui e não observei ninguém tirando mais foto. Parece que virou a rotina, né? Ou seja, aquilo não é mais novidade para ninguém. A vacina já não tem aquela atenção que tinha no começo, onde as pessoas tiraram uma foto para fazer o registro. Depois de duas e três doses, isso não acontece mais. Mas a importância dela não diminuiu em função disso. Muito pelo contrário, ela é muito importante ainda. A minha única dúvida com relação a tudo isso é o seguinte, como é que está a programação do próprio Ministério da Saúde para 2023? Eu fico aqui muito preocupado porque está se falando muito em eleição, está se falando de política e tudo mais, mas um item importante no Brasil que eu acho que infelizmente acabou se perdendo é a questão da própria vacinação. Quando você pega os índices aí, não estou falando só de Covid aqui não, estou falando de outras vacinas, mas a gente percebe que infelizmente retroagimos. Ou seja, os números mostram uma realidade bastante triste no Brasil. Parece que estamos esquecendo daquilo que nos diferenciava do resto do mundo. Tínhamos um processo vacinal extremamente efetivo, importante e que era exemplo. Eu fico muito preocupado que muitas coisas acabaram se perdendo ao longo do tempo. Obrigado. Obrigado.